Olá, estamos iniciando aqui o nosso conjunto de módulos sobre contabilidade estratégica de custos e vamos abordar durante todos esses módulos o funcionamento da contabilidade voltada para a área de custos que na verdade ela se baseia na contabilidade como um todo, porém ela vai ter as suas características específicas voltada mais para a parte industrial, mais para a parte de prestação de serviços onde vai ter um tratamento um pouco diferente ali, já que vamos tratar agora da formação de um produto ou da prestação de um serviço e aí nós vamos ver como é que a contabilidade trabalha como é que a contabilidade trata esse conjunto de informações vamos trabalhar com a questão da matéria-prima, com a questão da mão de obra, os gastos gerais de fabricação e até mesmo o sistema de tributação, como que ele funciona para a parte de custos então você é o nosso convidado aí para acompanhar a partir de agora para diversas aulas ou mini aulas explicativas a respeito da contabilidade estratégica de custos e para tanto vamos começar entendendo o que é a contabilidade a contabilidade ela é uma ciência, uma ciência que vai estudar e vai registrar todos os fatos que possam alterar o patrimônio das entidades então a contabilidade estratégica de custos, então ela se baseia na contabilidade e vai focar o que é justamente como que funciona a alteração do patrimônio dessas entidades então por envolver a parte de prestação de serviço, a parte da elaboração de um produto e tudo isso aí vai movimentar os recursos que vai alterar o patrimônio das entidades já a contabilidade de custos ela é um ramo da contabilidade só que ela vai se destinar mais ao cálculo e apuração dos custos nas operações de compra, de produção ou até mesmo a prestação de serviços e servindo como uma base para fornecimento de informações de uma forma geral para tomada de decisões envolvendo a precificação e a rentabilização então o que vai acontecer com a contabilidade de custos? ela vai ser esse ramo justamente da contabilidade que vai focar principalmente no fornecimento de informações para que a empresa saiba calcular qual é o custo daquilo que ela faz quanto custa cada processo que ela faz, quanto custa cada serviço e a partir daí vai poder trabalhar com a precificação por quanto que vai vender esse produto ou esse serviço e daí naturalmente também vai ter uma noção do resultado que tem dentro das suas operações e aí como falamos anteriormente a contabilidade ela trabalha em cima do patrimônio das entidades então o objeto da contabilidade sobre o que a contabilidade trabalha trabalha exatamente sobre esse patrimônio das entidades e o que que vem a ser o patrimônio? é justamente o conjunto de bens, de direitos e de obrigações que a entidade tem sobre o seu domínio e a contabilidade então vai registrar todos os fatos que possam terá esses bens, direitos e obrigações a entrada, a saída de um bem, a entrada a saída de um direito, a entrada ou a saída de uma obrigação e através dessa movimentação do patrimônio dessas alterações do patrimônio entrada, saída de bens, entrada, saída de direitos entrada, saída de obrigações que vai resultar justamente no patrimônio líquido o que que vem a ser esse patrimônio líquido? é a diferença entre os bens e direitos para as obrigações então o que que é o patrimônio líquido? se pegarmos dentro de uma entidade tudo que essa entidade tem de bens bens considera-se o caixa, o dinheiro em banco os seus estoques, os seus investimentos em máquinas equipamentos, imóveis móveis, utensílios, ferramentos, acessórios, enfim tudo aquilo que a empresa tem de bens os seus direitos, tudo aquilo que a empresa tem para receber decorrente da sua atividade então se somarmos tudo que a empresa tem desses bens e direitos menos as obrigações e o que que são as obrigações? tudo aquilo que a empresa terá que pagar então aí vai sobrar uma diferença entre tudo que a empresa possui menos tudo aquilo que a empresa terá que pagar sobra um patrimônio líquido e é em cima desse patrimônio que a contabilidade irá trabalhar então como pode ser observado ela é praticamente a mesma coisa da contabilidade geral da contabilidade comercial só que no caso da contabilidade estratégica de custos a movimentação desse patrimônio vai envolver outros componentes que as empresas, por exemplo, comerciais não trabalham que é justamente a questão de máquinas de equipamentos a mão de obra aplicada os custos e a formação desse custo então tudo isso aí vai fazer a movimentação desse patrimônio dos bens e direitos e as obrigações e vai resultar num patrimônio líquido então a contabilidade estratégica de custos vai estudar justamente como que funciona toda essa movimentação de patrimônio dentro das atividades industriais e de prestação de serviço claro que a contabilidade estratégica de custos também pode trabalhar dentro da contabilidade comercial operação de compra e venda de mercadorias porém com a diferença que quando você trabalha com a contabilidade comercial o custo geralmente já vem formado de quem lhe forneceu a mercadoria ao passo que na indústria esse custo terá que ser formado já que nós não temos o custo específico de cada produto que nós fabricamos nós não temos o custo específico mediante a simples compra desse produto não, essa compra ela virá para o patrimônio será agregada de outros componentes de outras matérias-primas receberá toda uma carga de mão de obra para sua transformação e os gastos gerais de fabricação que são necessários justamente nesse processo produtivo para daí nós podemos determinar o custo e aí com isso nós vamos conseguir identificar o quanto que a empresa movimentou desse patrimônio e qual o resultado que ela obteve então não só na parte da formação do custo do produto mas no resultado depois da venda desse produto para daí nós podemos apurar qual é o resultado que a empresa teve e esse resultado é que irá fazer a alteração do patrimônio líquido Legenda por S.O. O. 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 Legenda Adriana Zanotto